E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets. Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje esse vídeo é um papo reto, aqueles que a gente faz de vez em quando, beleza pessoal? Aconteceu uma série de acontecimentos aí recentemente no canal e eu queria conversar com vocês algumas coisas, esclarecer algumas coisas, porque tiveram alguns mal-entendidos. Vai ser um vídeo, eu espero que não seja muito longo, mas eu vou falar, vai ser meio que um desabafo. Não é um desabafo, não o quê? É que desabafo é quando a gente tá triste, eu não tô triste, mas enfim. Bom, primeiro de tudo pessoal, assim, eu gosto muito quando vocês me defendem e quando vocês vestem a camisa da Patifaria e quando vocês, enfim, quando vocês, sabe, representam, velho. Quando vocês tiram uma foto com o mousepad lá da first place, quando vocês compram um bagulho na E-Virtual e falam que foi por minha indicação, quando vocês me dão um abraço na rua, quando vocês pedem um autógrafo. Cara, essa é a melhor parte, porque eu tô de headset, essa é a melhor parte de ser youtuber. É o reconhecimento, é esse carinho que a gente tem, é tipo, é o fato de que eu posso ir num mercado, um bagulho assim, eu sou mega anônimo, tipo, ninguém sabe quem sou eu na rua, mas quando eu vou num evento, quando eu vou numa... qualquer coisa relacionada a games, eu tenho pessoas que gostam do meu trabalho, que me admiram, que sentam, querem conversar e tal. Cara, isso não tem preço, gente que quer jogar comigo, gente que quer me dar dica, gente que me manda desenho, que me manda carta, puta, isso é fenomenal. Então, mano, às vezes vem um hater no meu canal e me xinga, velho, e vocês vão lá e, tipo, e essa porra magoa, hater magoa, tá ligado? Tem muita gente que vocês vão ver e falando, ah, não, não ligo pra hater não sei o que, mano. Hater magoa pra caralho e quando vocês vão lá e vocês me defendem, vocês xingam o cara e vocês botam o cara no lugar dele, pra mim é sensacional. Porque eu leio tudo aquilo, eu racho o bico com as respostas que vocês são geniais e eu vou lá e dou bando o cara. Porque, cara, hater afeta o nosso trampo, né, velho? A gente que o trampo com youtuber gera muitas opiniões e tal e é muito difícil. Por que eu tô falando isso, assim? Eu já vou explicar o motivo logo de cara. Teve diversas, teve diversos problemas, diversos estranha, sei lá, umas coisas acontecendo no YouTube e recentemente, e a mais recente agora foi que o Fênix, o Fênix que é um cara, mano, que eu assisto há muito tempo, eu acho que eu assisto o Fênix há mais de dois anos, ele fez uma série e coincidentemente bateu com uma série que eu tenho aqui, que é a série do Johnny Bravo. Ele pegou e fez o Johnny Bravo também no The Sims, com o mesmo objetivo de pegar a mulher, porque é do personagem Johnny Bravo. O ponto é, pessoal, que muitos de vocês, eu não sei se de vocês, assim, não posso generalizar e tal, eu até entendo o pensamento do cara, mas eu preciso explicar pra vocês que vocês foram extremamente equivocados, foram lá no canal do cara xingar e falar que ele tava me plagiando e tal. Velho, vamos lá, pontos. O Fênix, bem provavelmente, não me conhece, aliás, de acordo com ele, não me conhecia, e ele começou a me conhecer por causa disso. E, cara, e vocês imaginam pra mim que, tipo, sou muito fã do cara, de repente ser conhecido como o cara que, entre aspas, foi lá comprar treta, porque, obviamente, eu entendo se ele estiver bravo comigo, porque gerou essa treta absurda, apesar de eu não ter feito nada, né? Mas, enfim, ele não me copiou, até porque, como eu falei pra vocês, ele falou que não me conhecia, e eu não tenho dúvida de que ele não me conhecia, e eu vi muitas pessoas falando, não, é absurdo, como ele não te conhecia? Você tem 300 mil inscritos, cara. E aí entrou outro ponto. Na terça-feira, agora, eu fui num evento do YouTube, era um evento fechado, só pra YouTubers, pra pessoas que trabalham com isso. Inclusive, eu ganhei uns negócios bem legais, deixa eu ver se eu acho aqui, tipo, esse óculos personalizado, ó, não sei se vocês conseguem ver. É um óculos personalizado do YouTube, legal, né? E, galera, das pessoas que estavam ali, juro, tinha uns 200 YouTubers, muitos deles com a média de 100 a 1 milhão de inscritos, que você não conhece. Eu juro por Deus, se eu conhecesse um décimo daquela feira, era muito, tá ligado? Tem uns caras que eu troco ele no Twitter, tem uns caras que a gente se tromba. Então, tinha muitas pessoas que eu conhecia. Mas, cara, juro pra vocês, 90% da galera que tava lá, eu não conhecia, tá ligado? Então, rolou essa coincidência, e ele usou o mesmo personagem, e a galera foi atacar ele, e eu vi vocês levantando a bandeira da Patifaria, tipo, hashtag Patifaria, vamos dar dislike nessa porra. Mano, não, não foi isso. Meu Deus do céu, que treta. Eu sei que eu tô falando até disso um pouco tarde, mas é que eu tô falando pra vocês. Na terça-feira teve o evento, ontem, que foi quarta-feira, o Serenplay tava aqui em casa, e a gente gravou, a gente trabalhou, não sei o que, eu mal, mal entrei na internet, e aí hoje, quando eu fui postar o meu segundo vídeo, que eu vi um tweet de um menino, e aí eu fiquei meio assim, e aí quando eu entrei lá no negócio, eu entendi. E, cara, o meu estilo do Fênix é completamente diferente, sabe? Tipo, ele vai dar uma outra história pro Johnny Bravo, que, diga-se de passagem, o personagem não é meu, tá ligado? O personagem é do Cartoon Network, foi uma inspiração pra mim, do mesmo jeito que eu acredito que foi pra ele, que ele provavelmente na infância dele assistiu muito Johnny Bravo, assim como eu, e, cara, vira uma referência na nossa vida, tá ligado? E foi uma coincidência. Como eu tô falando pra vocês, eu conheço o Fênix, eu sigo o Fênix há muito tempo, mas eu tenho certeza absoluta que ele não me conhecia, porque não tem como ele me conhecer, o nosso público é diferente, o nosso foco de conteúdo é bem diferente, então, cara, foi uma coincidência, eu vou pedir do fundo do meu coração, que se você foi lá e deu o dislike no vídeo dele, vá lá e dê um like no vídeo dele, tá? Troque, tem essa opção, se você der o like, você automaticamente vai tirar aquele dislike, vai colocar um like. Cara, é real, vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição, que, inclusive, tá genial, tá muito engraçado, tá muito da hora o vídeo, e, em geral, foi da rage sem sentido no cara, tá ligado? Por mais, assim, que, tipo, ele tivesse se inspirado no meu vídeo, o que, repito, não aconteceu porque ele não me conhecia, ele não sabia quem era eu, e ele tem muito tempo de YouTube pra saber que um bagulho desse não dá certo, tá ligado? Se eu copiar uma série de qualquer pessoa, se eu falar, se eu fizer uma rampa, que o David Jones, por exemplo, que é outro brother meu fez, eu sei que vai ter muito cara me xingando, tá ligado? A gente sabe disso, a gente trabalha com isso há muito tempo, a gente estuda público há muito tempo. Ele sabia, ele saberia que isso daria mais. Ele fez não sabendo que eu existia, então, por favor, não sejam injustos, eu sou totalmente contra gerar rage na internet, esses dias eu tive um desentendimento, não, eu fiz uma brincadeira que foi mal interpretada, e, tipo, na verdade, a minha brincadeira foi extremamente sem noção no Twitter, eu vou contar, também não tem essa de ficar dando indireta, não. Eu, todo mundo me zoa muito porque eu faço muito vídeo, então, muitas vezes, meus amigos me zoam, tipo, ah, Patife, a piadinha, uma vez que eu escutei naquele mesmo dia, é tipo assim, Patife, quantos vídeos você fez hoje? Eu falei sete, e eles falaram, você fez um vídeo dividido em sete, a qualidade de um vídeo dividido em sete, me zoando, meus amigos, e aí eu falei, oh, vamos ferrar, não sei o quê, a gente ficou trocando Twitch, e aí um deles falou, imagina se você fizesse 14 vídeos, e aí eu falei, seria a qualidade de um vídeo dividido por 14, só que eu não sabia que a pessoa que falou isso, que, inclusive, nem era amigo meu, era um inscrito que acabou entrando ali na conversa também, tava se referindo a outros caras que eu admiro muito, e que eu acompanho também, ó, muito tempo de estrada, que é o pessoal do PVP Total, e, cara, do Total Army, agora, né, PVP Total, o canal deles, e eu acompanhava os caras, e eu brinquei, e eu falei, e eu fiz essa brincadeira, e eles pensaram que, no caso, eu tava me referindo a eles, e eu não sabia que eu tava me referindo a eles, tá ligado? E, tipo, eu sigo os caras, eu assisto o vídeo dos caras, eu sou inscrito deles há muito tempo, eu acompanho o canal deles, desde que eles sofreram o primeiro ataque hacker deles, e aí vieram, e aí, tipo, eles ficaram bravos, e, sabe, pô, o cara ofendeu a gente, e tal, e aí rolou aquela treta, e aí eu puxei, mano, eu corri atrás dos caras, falei, velho, pelo amor de Deus, me adicionou no Skype, eu adicionei com os caras, troquei ideia e falei, velho, eu não faria isso, tá ligado? Eu não vou ofender pessoas que eu sei que trabalham que nem eu, não tem motivo pra você comprar uma briga dessa, não tem motivo pra você ir lá no vídeo do cara, e xingar ele, tá ligado? Eu sou totalmente contra a hater, galera, porque, assim, a gente trabalha com o YouTube, a gente sabe diversas dificuldades que a gente enfrenta em comum, por exemplo, às vezes a ferramenta falha, por exemplo, não aceita o like, por exemplo, o cara vai lá e te xinga, tá ligado? Ou você faz um negócio na melhor das intenções e vem alguém que te destrói, fala que seu áudio é uma porcaria, que você é feio, que sua mãe cheira que sua mamãe ama, enfim, daí pra baixo, né? E, cara, essa porra ofende pra caralho a gente, tá ligado? Porque a gente tem que trazer um conteúdo novo e aí vem o cara e, tipo, te xinga, tá ligado? Eu não tô tendo muita paciência, tipo, fez comentário babaca ofendendo a mim, ofendendo algum convidado aqui do canal, qualquer outro tipo, eu tô banindo, tipo, foda-se, porque é muito fácil ser machão atrás de um teclado, certo? Ao mesmo tempo, eu não vou fazer, por exemplo, que nem o PewDiePie e desativar comentários, porque eu gosto muito do feedback de vocês, velho, porque eu recebo mensagens, mano, fenomenais no Twitter, eu recebo mensagens fenomenais no YouTube, e tem as críticas, cara, porque críticas existem, então, tipo assim, porra, Patife, eu prefiro a facecam redonda, eu prefiro quando você coloca a facecam do outro lado, não gostei dos gráficos do jogo, não tá dando pra ler, Patife, a imagem ficou ruim, o áudio ficou bosta, tá vazando um chiado, esse tipo de coisa, é bom pra mim, porque eu vou melhorar pro próximo vídeo, certo? A busca é sempre melhoria, né? E aí quando vem um cara e me xinga e tal, porra, a gente fica meio caralho, né, velho, pra que o cara faz isso, tá ligado? E aí eu vi muitas pessoas levantando a bandeira da patifaria, pra fazer algo ruim, tá ligado? Que é ir lá e dar rage no vídeo do cara, e eu me imagino no lugar dele, eu ficaria extremamente indignado, e extremamente injustiçado, porque todo o trabalho que eu tive ali, de gravar, de criar um roteiro e de editar, tem pessoas me acusando de plágio, velho, tipo, ah, eu ia ficar muito puto, e é por isso até que eu tô falando, e queria andar meus sinceros, pedir desculpas pro Fênix, tipo, dizer até que eu não sabia de nada do que tava acontecendo, do mesmo jeito que eu queria pedir desculpa também, eu já falei com eles, mas pessoal do PVP Total, que daquela vez eu acabei sem querer ofendendo, e, e cara, não é minha intenção nunca, às vezes é uma brincadeira que sai do limite, sabe aquele zoeira não tem limite? Às vezes as coisas acontecem, no caso do Fênix eu nem sabia o que tava acontecendo, mas no caso do PVP Total, a culpa foi sim toda minha, eu até já falei com os caras, falei, mano, culpa toda minha, tipo, caguei, mas enfim, essas coisas acontecem, somos humanos, como eu falei, eu fico muito feliz, quando vocês levantam a bandeira, e quando vocês falam, porra, patifaria, não sei o que, mas quando rola um bagulho desse, eu não posso dizer que eu não fico chateado, porque eu acabo, eu sinto que eu estimulei as pessoas a fazerem algo de ruim, e não é a minha intenção, né, muito respeito, eu tenho por todos os produtores de conteúdo, já tive problema em live também, de às vezes, tipo, falar uma brincadeira e tal, e aí o pessoal se empolgar e, tipo, ir causar na live de outro cara, tal, isso foi com o Monark, eu tava fazendo live ao mesmo tempo que o Monark, e, tipo, alguém comentou, começaram a espalhar aquele boato, e os caras foram lá xingar o cara, mano, pelo amor de Deus, velho, são pessoas, galera, é sério, são companheiros de trabalho, são pessoas que eu admiro, por N motivos, são pessoas que me inspiraram, eu tô, no que, eu tô aqui na área do YouTube faz dois anos, mas só um ano que realmente o canal explodiu, que eu peguei uma relevância e tal, então assim, é muito pouco tempo, sabe, e eu assisto o YouTube mesmo há muito tempo, muito, 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 muito tempo, eu acompanho os caras que já faziam vídeo, e eu sempre fui muito fã deles, e eu não quero ser o cara que, que gera confusão, que gera briga, que gera desentendimento, e eu peço pra que vocês também não sejam essas pessoas, sabe, tipo, não desrespeitem o trabalho dos outros, isso aqui demanda muito do nosso tempo, demanda muito da nossa, da nossa garra, sabe, não é à toa que eu tenho tipo essa olheira aqui, tá ligado, eu fui dormir essa noite, era 4 horas da manhã, escrevendo um roteiro, pra um projeto novo que eu tenho aí, que, vai demorar um pouco pra sair, espero que saia ainda essa semana, mas vai demandar, tipo, é um projeto que envolve, sei lá, uns 20 vídeos, tá ligado, tudo intercalado, interativo e tals, e, e esse trampo demanda muita, muita da nossa dedicação, tá ligado, e do mesmo jeito, porque ele é instável, porque a gente tem que sofrer algumas críticas muito duras, e, enfim, é muito foda, é um trampo muito foda, e repito, eu fico muito feliz quando vocês vestem a camisa da Patifaria, eu já falei isso umas 10 vezes nesse vídeo, porque eu acho muito foda esse vínculo que a gente criou, essa parceria, sabe, esse contato, eu acho isso muito foda, muito foda mesmo, mas, quando gera algo ruim também, eu tenho que conversar com vocês, eu tenho que explicar a situação pra vocês, pra que isso não gere mais desconfortos, beleza, pessoal, vocês não vão nunca me ver tretando na internet, vocês não vão me ver, é, enviando, mano, eu não vou me ver falando pra vocês irem lá dar rage num cara, eu nunca vou me orgulhar com relação a isso, nunca vou ficar feliz em falar, não, vai lá, zoa o cara, não sei o que, mano, pelo amor de Deus, é respeito ao trabalho do cara, tá ligado, não faz sentido, tá ligado, imagina a sua rua, você tem uma loja de sapato e uma loja de material escolar, aí abre uma loja de, sei lá, de telefone, não, é, telefone celular, aí você vai lá e vai bater no cara e fala, não, a rua é do cara da sapataria e do cara da, não é assim, tá ligado, a vida não é assim, tem espaço, mano, pra tudo, velho, e se vocês procurarem a série do Johnny Bravo, vocês vão achar a minha, vocês vão achar do Fênix, vocês vão achar de uns 3 ou 4 gringos, cara, e cada um fazendo uma coisa diferente, pegando uma mina diferente, fazendo uma zoeira diferente, e o desenrolar da história, a partir do 4, 5 episódios, cada um vai estar num caminho completamente diferente, o meu Johnny Bravo é um agente secreto, tá ligado, então assim, é foda, né, eu tô só explicando pra vocês, que realmente eu não quero deixar nenhum problema mal resolvido, o vídeo já ficou muito longo, 12 minutos, lá vai porrada de vídeo, é tempo pra caralho pra falar disso, mas eu queria, de fato, conversar com vocês, pra tipo, mano, não sejam haters, tá ligado, não sejam haters, você, você que tá agora, e dando dislike no vídeo, filha da puta, mano, não faça isso, é feio, tá ligado, é feio, não é bonito, não é legal, tá ligado, você não tá descontando, sei lá, talvez você seja uma pessoa infeliz, e você quer descontar o seu ódio, por exemplo, em mim, tá ligado, não faça isso, eu sei que quem foi, às vezes, lá no vídeo dele, das like, não foi hater, foi tipo, só uma pessoa que achou, por algum motivo absurdo, que ele estaria me copiando, mas, sério, se você foi lá, e, mano, coloca a mão na mente, vê o trampo do cara, assiste o vídeo, que você vai ver que, mano, é completamente diferente do meu, a não ser pelo fato do personagem ser o mesmo, que eu também, quebei, né, porque o personagem não é meu, eu não inventei o Daniel Brava, eu quebei do Cardinal Network da minha infância, e, e coincidentemente calhou do objetivo ser o mesmo, que é esse de pegar mulher, porque também é do personagem, tá ligado, então, tipo, não foi, mano, enfim, foi só uma coincidência que marcou a infância de pessoas que tem a idade próxima, tá ligado, enfim, e que tem o mesmo gosto, que, por exemplo, jogam o mesmo jogo, tá ligado, enfim, galera, não façam rage, por favor, e, sério, assim, haters vão existir, tem o cara que quer descontar a raiva dele no youtuber, que não tem nada a ver com nada, tem o cara que vai pegar o seu comentário e vai te xingar de virgem, de fanboy, de caralho, mas, enfim, sempre tem isso, Patiferia, nós somos uma força, a gente junta é muita gente, é muita gente, a gente tá beirando 300 mil inscritos, isso é gente pra caralho, quantos estados do Maracanã a gente não lotaria? É gente pra caralho, é gente pra caralho, então, junte esse monte de gente, vamos sempre fazer, vamos tentar fazer o bem, vamos tentar espalhar a mensagem positiva, vamos tentar não ser negativo, porque, cara, o mundo já é uma bosta, tá ligado? Então, se as nossas atitudes forem negativas, o mundo vai ficar pior, vai ficar uma bosta pior, então, vamos sempre tentar espalhar o bem aí, sempre espalhar a palavra de maneira positiva, beleza? Vou deixar o link pro canal do Fênix aí na descrição, o vídeo, se você der o deslike, eu peço encarecidamente que você vá lá e tire o seu deslike, dê um like, tá? Clique diretamente no like, não clique mais nada, só no like e assista o vídeo, tá? Assista o vídeo do menino, vocês vão ver que não tem nada a ver, não tem nada de plágio ali, que confusão, jovens, que confusão, desnecessário, né? Perdemos um vídeo do dia falando disso, mas tudo bem, eu espero que isso esclareça, não só as que já aconteceram, como as que ainda, podem um dia vir a acontecer, tá? vocês não vão de fato me ver tretando por internet, vocês não vão de fato me ver xingando, mandando vocês xingar alguém, a não ser que seja um pedófilo, seja um cara que bate em animais, aí eu vou falar, gente, vamos lá, vamos acabar com a vida desse cara, mas fora isso, não, tá ligado? Então, enfim, mas mais uma vez, obrigado por vestirem a camisa da Patifaria, por honrarem, por representarem, eu fico muito feliz com o apoio de vocês, eu fico muito feliz com esse carinho, com esse vínculo que a gente criou, beleza, pessoal, ainda tem mais vídeo por hoje, espero, não sei, porque tá tudo atrasado, minhas placas de captura estão bugadas, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou correr para que possamos fazer tudo bonitinho, beleza? Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, espero que tenham entendido o recado, deixem aí o seu like, seu favorito, como sempre, né, pra compensar aí também, porque esse vídeo também vai dar trabalho, 16 minutos de edição, puta que pariu, falei muito, pessoal, muito obrigado, um abraço do Patif, até a próxima, e valeu!